Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Joraide Rodrigues e hoje eu tô fazendo um vídeo aqui especial. Não tem nada a ver com as coisas que eu coloco aí, mas como é uma coisa que acontece comigo e eu tô usando um produto que tá dando certo, então eu vou falar pra vocês. Eu tenho dermatite seborréica na cabeça e no rosto desde os 30 anos. Eu já usei tudo que tinha que usar. Eu vou começar a deixar no vídeo os produtos que eu já usei, que não deram certo, outros que a dermatologista me passava, mas que também não deram certo, outros que eu pegava no posto gratuito que também não deram certo. Enfim, pessoal, eu passei esses anos todos sofrendo. Vocês estão vendo minha pele bonitinha assim, ó? Eu vou falar pra vocês como que eu tô tratando dela sozinha, hein? Então, agora eu vou parar de falar com vocês no vídeo e vou começar a mostrar como era a minha pele, os produtos que eu usava e depois que eu parei de usar esses produtos e comecei usar esse produtinho aí, como ficou minha pele. Então, vejam aí como que era a minha pele. Bom, pessoal, este foi o primeiro remédio que um dermatologista me passou. Depois de eu usar tanta coisa, tanta erva, arruda, bicarbonato, violeta, eu ficava com o rosto tudo roxo e nada resolvia, pessoal. Então, eu fui no médico, né? Aí ele me passou esse daí, que eu tô mostrando pra vocês, mas não deu certo. Depois o rosto da gente vai se acostumando, né? Quando passou a não fazer mais efeito, aí eu procurei outro dermatologista. Então, ele me passou esta pomada de cetoconazol e cetoconazol shampoo pra lavar o cabelo. Mas, meus amores, só dá resultado também no início. Depois o organismo acostuma e já não funciona mais. Aí, por minha conta, deixei de lado aqueles remédios e comprei por minha conta esse óleo de coco extra virgem. Comecei a passar no rosto todos os dias. Eu ouvi falar num canal que era bom, mas nada, viu? Não deu certo, meus amores, porque quem tem dermatite seborreica não pode usar nada oleoso no rosto. Então, mais uma vez, eu tive que parar o tratamento. E quando eu passava por estresse ou tomava algum pouco de sol no rosto, olha como eu ficava. Isso coça, queima, arde. Vocês nem imaginam que sofrimento que é. Aí foi quando eu parti usar uma pomada que tem corticoide, mas faz muito mal a pele. É proibido, os médicos não gostam que usam. Mas eu já não suportava mais, eu usava. Daí dois, três dias, minha pele estava limpinha. Só que eu estava prejudicando o meu fígado, os meus rins e outras coisas que não vêm ao caso aqui nesse vídeo. Eu vou falar pra vocês como que eu estou tratando dela sozinha, hein? Eu pesquisei, comecei a pesquisar, fui atrás, comprei. Vou pôr a mão na frente da marca. Eu estou usando este sabonete aqui. Esse sabonete aqui é sabonete de barbatimão. Então, não é uma erva. É isso aqui, olha, pessoal, ó. Ele é feito disto daqui. Desses pedaços de madeira aqui. Isso aqui que é o barbatimão. E eu tenho um vídeo ao lado aí, que eu vou ensinar como que vocês fazem a lavagem. a lavagem íntima pra inflamação. Mas como nós estamos falando da dermatite seborreica no rosto, então eu estou falando. O sabonete é feito disto daqui, ó. Vou pôr aqui perto da minha blusa, ó, pra ficar mais clarinho pra vocês verem. Tá vendo? Olha bem como que é. Pessoal, eu não sou dermatologista, não sou esteticista, eu sou apenas uma pessoa que tem esse problema e eu descobri que esse sabonete é bom pra pele e estou passando pra vocês. Então eu faço desse jeito. Eu lavo bem o rosto, enxugo com cuidado, porque machuca a pele, né, quem tem esse tipo de problema. Depois, meus amores, eu passo protetor solar. Não saiam sem protetor solar na rua. Eu misturo dois protetor solar. Um que eu pago mais barato e um outro que tem cor. Então eu misturo com as mãos mesmo, porque eu não sou maquiadora, então eu não tenho pincel. Então eu passo com as mãos mesmo. Então é isso aí. Vamos se cuidar, né? Se não vai de um jeito, vai do outro. Tchau a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.